O que é isso, Jean? Policidura Cinquenta Dois setenta Dois setenta Quatorze Quinze Dois setenta Dois setenta Dois setenta Dois setenta Dois setenta E vou mostrar do outro lado Que essa tá meio Mara Mara Tá meio agora Tem que botar o tempo aqui Bota aí pra mim Como é que é? Não tira Vamos lá, Lara Só posso ficar mexendo que a pessoa vai cair no chão Vai Preparar Preparar Posso? Vai ser o mesmo, tá? Vai valer esse daqui Vai Lara Quinto Vai Quinto Vai cinco Vai cinco Beleza Vamos Vamos Forte, firme Tem bastante tempo Tranquilo Calma Tranquilo Trinta segundos só Tem tempo aberto Você vai precisar Puxar o braço Pula antes que puxar Puxa 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 受ir Puxa Vai Pega Forte Puxa Baixa Puxa Depois Puxa Calma Tá tendo mas Tãoоки Está saindo do caminhi Calma lá, tem mais de um minuto ainda Para ver, até aqui Era só entrar um pouquinho Você está vivendo, abaixando um pouquinho de nada Vai, faz power 3, 2, 1, pega com raiva a barra Vai com raiva, pega com raiva, pega e vai se comprou Vai, 1, 2, 3 e vai Sobe, sobe, sobe Boa, estabilidade Troca o tênis, troca o tênis Tem três vezes trocar o tênis E aí depois você vai começar a mostrar para a câmera O que você fez As anilhas Isso Tem 20 segundos para trocar o tênis aí Isso 15 segundos Amar o tênis depois 10 segundos Relaxa, relaxa Amar o tênis depois Amar o tênis depois Cinco 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 Outro lado Vira ela para cá Dois e meio Boa Um, cinco, cinco, seis, cinco, cinco, quatro, sete. Boa. Trinta segundos para descansar. Para, Rodrigão. Vinte segundos, Lara. Lara tem que começar em pé ou volta. Pegou a bola lá. Fez vinte libras da bola. Cinco segundos Só quando eu falar já Três, dois, um Vai Vamos Acerta essa bola Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Boa, Lara Então, quinze Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Vinte Foi Pernão desse mole, né? É Malarinha Um Vamos, capricha esse alto Dois Agachamento está ótimo Capricha o alto Quatro Cinco Seis Dez Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze A bola Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte Bom Um Dois Três Quatro Sete Sete Oito Nove Dez Vamos lá, bota o pé no chão Onze Doze Treze Quatorze Dois Acho que de lado estava melhor, hein? De lado você ganhava tempo Galerinha Seis E quarenta e nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Nove Dez Oito Onze Dois Treze Quatorze Quinte Correto Quinze Quatro Dezesseis Dezessete Vamos, vamos, vamos Dezoito Só dois Dezenove Vai Muito bom, Lari Vem, Larinha, vem Vem, vai, mantém de lado, mantém de lado Estava melhor de lado Isso Isso Dois 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 Vem, frente Três Quatro Estudo de lado Cinco Seis Dois 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 Dez André André Vai lá, Lari Um minuto e meio Um minuto e meio Doze Treze Muito bom, Lari Estou achando Especialidade é o bom, vai Vamos lá Oito e vinte e oito Oito e vinte e nove Oito e meio Um Dois Três Quatro Vamos, capricha Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Nove Doze Oito 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 Três Dois Um Vai Oito Três Vamos Quatro Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito Boa Salta com ela Salta com ela Dezenove Salta com ela Cinco Bom Três segundos, Lari Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Acelera, Lari Acelera Dez segundos Acelera, Lari Nove Acelera Dez Vamos Vamos Doze Treze Vai Tá bom Tempo